A dica de hoje da Cia Luz Energia Solar é sobre a manutenção do seu sistema. É necessário que seja feita uma manutenção periódica num período de mais ou menos seis meses, então acaba sendo duas vezes por ano, para poder fazer sempre essa manutenção preventiva, que é o que? É a limpeza dos painéis, falo sempre porque todo equipamento precisa de uma manutenção. Então isso é um negócio importante, aqui a gente deixou espaço para poder limpar depois, então a gente consegue se deslocar aqui, consegue estar limpando muito mais fácil, com muito mais acesso, então tudo isso é uma coisa que tem que ser pensada também antes de comprar o sistema fotovoltaico. Exatamente por isso que vocês têm que fazer com a Cia Luz Energia Solar, porque a gente prepara tudo isso para vocês, para que vocês não tenham dor de cabeça, somente alegria. Cia Luz Energia Solar, para você, para a sua empresa, para o seu comércio, para a sua indústria. Cia Luz Energia Solar, para a sua empresa, para a sua empresa,